Olá, meu nome é Eduardo Becker, eu sou economista formado pela USP, mestre de economia pela UNESP. Vou falar um pouco para vocês do curso de economia da Strong's Ags. O curso de ciências econômicas da Strong's Ags está estruturado com ênfase no desenvolvimento do raciocínio lógico, crítico, sistêmico e analítico, visando três objetivos gerais. Primeiro, dotar os futuros profissionais com sólida formação analítica para construir um projeto de carreira de sucesso, ocupando o topo das organizações, públicas ou privadas. Segundo, proporcionar sólida formação teórica, mas com foco na resolução de problemas. E terceiro, formar economistas comprometidos com o desenvolvimento nacional e capazes de lidar com diferentes e complexos problemas relacionados com as características econômicas, políticas e sociais exclusivas de nosso país. O aluno formado em ciências econômicas pela Strong's Ags, além da formação humanista, contará com sólida formação analítica e quantitativa, e estará preparado também para todos os desafios do mercado de trabalho, sem viabilizar o desenvolvimento da parte científica. Assim, o economista será capaz de compreender e interpretar de forma conjunta as informações econômicas e financeiras para compor análises, relatórios, pareceres e textos que darão suporte às suas próprias decisões e a de terceiros. Analisar de forma crítica políticas governamentais e demais fatos relevantes que compõem a realidade socioeconômica nacional e internacional, para identificar causas e efeitos sobre as organizações. Por fim, dominar conceitos que possam ajudar na análise de problemas econômicos e financeiros das diversas áreas funcionais das organizações, levando à tomada de decisão e implementação eficazes de seus projetos. Nos primeiros anos do curso, o aluno terá contato com disciplinas de formação básica, como matemática, estatística, sociologia e direito. A partir do segundo ano, o aluno iniciará sua formação teórica e profissional, com disciplinas como microeconomia, macroeconomia, economia internacional, formação econômica do Brasil e econometria. Finalmente, ao longo do último ano de curso, o aluno terá que desenvolver uma monografia sobre um assunto econômico de relevância, junto com o professor orientador, que depois vai apresentar esse trabalho com uma banca de professores. Como diferenciais, o curso de Ciências Econômicas da Stronger's Agues oferece certificação de qualidade da Fundação Getúlio Vargas, corpo docente formado por mestres e doutores, realização de trabalhos interdisciplinares aplicados à realidade econômica desde o primeiro ano do curso e possibilidade de cursar disciplinas nos demais cursos de negócios da escola, a fim de complementar sua formação de negócios.